Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos e pessoal, pasmem, esse aqui é o eFootball 2024, o jogo foi lançado ontem, hoje e ele está em manutenção de servidor direto, eu não posso jogar online, mas isso não faria nenhuma diferença para o nosso vídeo, eu sequer ia testar isso daqui, porque para mim a Konami conseguiu, por incrível que pareça, acabar com o Pro Evolution Soccer, com essa bizarrice que ela fez, vamos dar uma jogada aqui, a gente só pode jogar essa partida de teste, meus controles já estão configurados aqui, praticamente não tem time para você escolher, para você jogar, vamos ver aqui os times que tem, América do Norte, quer dizer, nem aquele campeonato mais japonês, ah não, J. Lee tem aqui, é o japonês, beleza, tem, dá para a gente botar o nosso Kawasaki Frontail, vamos lá, contra a Europa, que não tem quase nada, Liga Italiana, vamos botar aí a, vamos botar a Roma, bom, dando uma olhada aqui nos estádios, é, não sei se tem estádios novos aqui, tem esse Saitama aqui é bonito, né, que é o estádio da final da, que era, né, da final dos campeonatos mundiais, Wembley, Emirates, o Emirates era o que a gente achava bonito, né, no outro, só jogava no Emirates, Spotify Camp Nou agora, Monumental na Argentina, bom, agora tem jogo chovendo, né, as caras demoraram sei lá quantos anos para colocar chuva no jogo, olha esse estádio aqui, Sports Park, é, bom, vamos colocar aqui no Saitama Stadium, chuvoso, vamos deixar chuvoso para a gente ver como é que está a chuva, período noite, campo molhado, vamos ver aqui os meus uniformes, né, tem esse aqui branco e tem o azul, viu, é com azul mesmo, vamos ver aqui o meu time, se eu não me engano esse time aqui que tinha o, assim, tinha o Damião, né, vamos botar o Damião no ataque, é, isso aqui é bizarro também, não, não, não existe porque os caras terem mudado isso aqui, né, botado, ao invés de ser pra cima, né, é, pro lado aqui, bom, foda-se, é, táticas aqui já não lembro mais de nada, como é que faz, subática, é, a temida subática ali, vamos lá. Ah, o jogo está sem som, porra é essa, ah tá, foi mal galera, vamos lá, é, porra o jogo do campo para mim, tá feio, né, o Damiano, o jogo está na dificuldade normal, né, padrão que vem ali, aqui, é, é uma pena que a Konami não tenha conseguido consertar nem o gráfico do estádio, né, e do campo, eu achei que esse estádio aqui fosse aquele lá da final, né, mas acho que não é não, né, a câmera, é, você continua não podendo ajeitar, quer dizer, do jeito que eu gostava, botar a câmera um pouco mais pro alto, não dá pra fazer, as câmeras são exatamente as mesmas, aquele, tomei o gol, aquele esquema, o maluco correndo lá, aquele esquema do online, é, a galera enjoa rápido, a última vez que eu entrei no jogo, no jogo, quase não tinha gente jogando, eu ainda acho que continua melhor que o Fifa, né, óbvio, eu não consigo, acho que alguns movimentos de passe foram adicionados, eu já não consigo mais, reconhecer, assim, os movimentos que tem muito tempo que eu não jogo, só que, é um jogo extremamente bizarro de incompleto, né, aí quer dizer, os caras compensaram a falta de licenciamento dos times, dos jogadores, é, colocando um monte de jogador velho no jogo, e, aí a galera bota, né, os caras, Began, Gullit, hum, tomou, ele vai lá no Damiano, ele vai lá no Damiano, ele vai lá no Damiano, né, além disso, eles falaram que teria uma Master League, né, que vai ser vendida por fora, né, vai ser um conteúdo, é, que vai ser vendido, e, não entregaram, os caras estão, não sei quantos anos aí, para entregar essa Master League, e não consegue entregar, até que o jogo, o jogo continua ok, né, bacaninha, não sei se os, se os, ele tá um pouco mais, responsivo ou não, não consigo mais reconhecer isso, tanto tempo que eu não jogo, o passe no manual, parece tá ok, parece tá ok, é, 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 cara, é muito doido, assim, o que a Konami conseguiu fazer com o, com o Pro Evolution, cara, muito doido, não tem explicação do que eles fizeram, os caras simplesmente mataram o jogo, simplesmente mataram o jogo, nossa, enganou todo mundo, cara, porra, é, é, essa parada do jogador, às vezes demorar muito, né, pra, pra soltar a bola, não sei como é que tá, e, pessoal, o, o meu desânimo aqui, cara, é, tem a ver com o jogo, né, não tem como você ficar empolgado mais com isso aqui, cara, não dá, é, 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 o jogo aqui, o futebol até que, ok, você vai jogando aqui, você volta a acostumar, né, é, tem coisas que são muito boas, né, é, tem coisas que são muito boas no pés, mas, caralho, esse cara, um jogo de futebol que não tem time, cara, que não tem jogador, qual a lógica disso, qual a lógica disso, qual a lógica disso, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos sair dessa partida aqui, e botar mais um, outra partida, né, com, em outro estádio, vamos lá, então, vamos lá, pessoal, botei Sagan Tosu, será que tava nesse estádio aqui, Martigal, bom, vou botar esse estádio Novo Triunfo aqui, vamos ver, ah, não, vamos botar no estádio Azteca, vamos lá, estádio Azteca, é, esse estádio já tá bem mais bonito, né, vamos ver como é que vai ficar, campo, contra o Barça, tá na mesma dificuldade, né, não sei se, se talvez aumentar um pouco a velocidade do jogo, né, porque, os jogadores parecem às vezes que pisaram no, pisaram no chiclete, né, a narração do Milton Leite, do, do Mauro Betting, é terrível, 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 nível dublagem do Starfield, é porque o computador tá no fácil também, né, então, a gente fica só... as placas ali melhoraram, né, tiraram aquelas placas verdes, aquelas placas, são as placas do próprio futebol, ó, mas eles mudaram a cor, porque estava horrível, né, mas o placar continua o mesmo, ficou muito melhor essas placas aí, muito melhor, deixa eu tentar aumentar a velocidade, vamos ver como é que vai ficar, vamos lá, velocidade do jogo, mais um, vamos ver, fica aceleradaça, né, fica um pouco irreal, eu acho, né, fica irreal demais, e geralmente a galera até tira um pouco de velocidade, né, mas eu tô sentindo que os jogadores estão muito pesadão, jogadores estão muito pesadão, vou voltar aqui normal, a câmera, como eu falei pra vocês, é o estádio personalizado que eu botei, ainda gostaria de poder jogar nessa câmera aérea aqui, né, mas a galera, pra mim, é a melhor câmera, pra mim o jogo vira outra coisa aqui, né, mas essa câmera poderia ser mais perto, é difícil, cara, difícil demais, difícil demais, os caras não fazem uma porra de uma câmera decente no jogo, A velocidade tá bacana, né, essa câmera aqui, cara, pra mim é outra coisa, não podia ser uma câmera dinâmica aqui, porra, aproxima e tal, e aqui às vezes tu não consegue nem ver a bola, não consigo perceber se os jogadores estão melhores também, o que me parece é que o, parece que o controle de bola tá um pouco mais responsivo, pelo que eu me lembro, né, vamos voltar aqui pra câmera normal, tem essa aqui, né, também visão do torcedor, mas que não adianta muita coisa, e a câmera do estádio personalizado que é que eu jogo, até dois aqui no ângulo, vamos lá, ainda prefiro, talvez zero, né, tá vendo, queria que a câmera fosse mais no alto, Do you know why, né, e o boxes, これ em ski already know you, גם tweets. É, eu vi o O Kaká se falando, né Que o jogo tá maneiro e tal Que ele gostou da gameplay Mas, cara, é muito difícil, cara Não tem mais como bater o FIFA A galera só quer jogar FIFA Aí tu vai pro online também Fica uma porra É, nem sei se tem aquele super chute ainda Que deve ter Deixa eu só ver a câmera aqui de novo Vou botar zero É, eu não sei se o jogador tá mais espertinho Pra dar alguns dribles O Busquets ainda tá no Barcelona Provavelmente não vai ter mais o Messi no jogo Não sei se ele vai tá separado Cristiano Ronaldo Eles podiam pegar o A licença dessas ligas aí, né De lá Eu acho até que tinha Não tinha o Ilau aqui? Tinha, pô Fazer uma Master League no Lá naquele Nas Arabes Isso é foda, né Eu não sei se os jogadores Continuam correndo muito de costas Igual era na Zaga, né Antes O Busquets É, eu não lembro se eu consegui Botar mod na câmera do eFootball Eu acho que eu até botei, cara É, mas não podia Jogar online É uma porra dessa Não lembro direito Bora já, pá Cortou pro meio Ai Tento dar uma de habilidoso pra caralho É, eu não tô sentindo Tantos jogadores Dando aquela corrida Pra trás Escrota, não Que virada É o Messi nipônico Ai, merda É, cara É aquela porra É o É o EFootball Pô, apertei O botão não respondeu Mano, a bola passa na frente do cara O cara não pega Uma cabeçada maneiríssima Como sempre, né Olha lá O maluco explicando Pô, tu deu mole ali, cara Deu mole ali, né Naquele cruzamento Olha lá A bola passou no pé do cara Ele andou pra trás, assim Pra não pegar Tudo bem que tá na dificuldade Normal, né Mas Foda que daqui, filho Só melhora Daqui a dois anos Novamente Ó, maneiro Aquele drible ali Não tinha, não Viu como o maluco passou Rapinha Olha só Como é que ele dribleu rapidinho Ó Aquele cortezinho ali Não tinha Não Aquele ali é novo Não Tem que Tem que pegar o jogo Pra jogar, né Se tivesse uma câmera Diferente aqui Eu já ia ficar Muito mais empolgado Não tem Não tem Não tem os times Não tem os jogadores Talvez eu nem me importasse Muito Se tivesse um campeonato Japonês aqui Completo Uma Uma MLS Completa Um 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 Arábiazão Completo Né E daria até pra jogar Fazer um campeonato E tal E com uma câmera Que funcionasse Ou então Que deixasse a gente Modificar o jogo, né Eu modificaria ele Faria o meu campeonato Jogaria com a galera Mas É Acredito que não vai Ter nada disso Vai ter Gullit Member Camp Romário Beckenbauer Os jogadores estão mais Driblando mais também Mais espertos Imagina No No lendário Maneiro Essa jogada Não sei se O meu time Continua Ah lá O maluco Deu aquela Rodada Merda Né Eu não sei como é Que faz o Replay mais Aqui direito Vamos ver Se vai aparecer Eu tenho que mudar Aqui Quer ver É isso aí mesmo Aquela Número 18 Lá Olha como ele vai parar Aí ele roda Para O cara roda Desculpa Mas isso aqui Tá me dando sono Cara Tá me dando sono É Eu vou sair aqui Ficar por aqui Porque Senão vai Mas tá na frente Porra cara Prendeu no chão Cara É isso aí Galera Futebol Talvez tenha mudado Alguma coisa Não consigo Reconhecer Porque Já tô muito tempo Sem Sem jogar Tentei fazer Uma driblagem Ali Mas o cara Faz Câmera lenta Vamos lá Mais uma chance É isso aí Galera Tamo junto É nóis Até a próxima Fui